Não desanime, porque às vezes dá vontade de desanimar, não tem como negar, né? É preciso sim deixar a pele no ritmo de cuidados, seja cuidados diários, que é extremamente importante, seja rotina de máscaras faciais ou mini rotinas como essa e bem simples que eu deixei aqui no vídeo, mas que são eficazes para a pele desde que tenha realmente uma rotina, tenha uma continuidade no tratamento. Persistência, né? Temos que ter persistência e aguardar os resultados. Olá, gurias e gurises, tudo bem? Eu recebo muitos pedidos para passar a dica adiante para peles jovens com acne e essa dica de hoje, ela é muito poderosa para tratar. Peles que têm manchinhas de acne, peles jovens, 20 anos, 25 anos, quem tem mais também pode fazer, quem tem mais idade pode fazer também. Então vai tratar o excesso de oleosidade, vai tratar os poros, vai deixar essa pele mais limpa, é o que eu sempre digo, né? Deixar a pele limpa por mais tempo, isso faz parte também. Para quem tem problemas de cicatrizes de acne, esse cronograma não terá tanto efeito assim, mas pode fazer porque toda ajuda é bem-vinda, né? Essa rotina pode ser feita de uma a duas vezes na semana, é bem simples, é bem caseira, assim, bem tranquila mesmo, não vai dar aquele efeito bomba na primeira, segunda, terceira vez, mas é uma dica e eu acho que pode ajudar sim quem tem esse probleminha de oleosidade e tudo mais, né? Que vem depois do excesso da oleosidade, principalmente nas manchinhas. O cachorro começou a latir, mas eu acho que eu não vou parar o vídeo porque é um vídeo bem importante, eu tenho certeza que vocês vão se identificar com a dica. Para começar, você precisa de um frasco, pode ser um borrifador, por exemplo, você vai precisar colocar ali dentro um pouquinho de alecrim, um chumacinho de alecrim, sem medidas mesmo, e aí cobre com água, pode ser água filtrada, ou então a água fervida, mas aí ela não pode estar quente. E cobre ali o teu alecrim e deixa na geladeira. Seria interessante você deixar por uma semana esse alecrim na geladeira, porque ele vai curtir esse tônico que tu vai usar no teu cronograma. Vai pegar dois dias na semana ou então um dia na semana. É sempre bom tu estipular um dia porque daí tu tem certeza que aquele dia é o dia de tu cuidar da tua pele e fazer a tua rotina. Então, no dia que tu escolheu, tu vai lavar a tua pele normal, como de costume, e vai esfoliar. Para fazer o teu esfoliante, tu vai usar um pouquinho de clara do ovo. Como sempre, né, vocês sabem, eu congelo a minha clara, então eu sempre tenho ali a medida certinha para o que eu preciso. Junto na clara, eu vou colocar um pouquinho de argila branca, sem medidas mesmo, tranquilo. E aí eu vou esfoliar a pele somente com a clara e argila branca. Esfolio normal, como de costume, aqueles 30 segundos de sempre já tá bom, e deixo na pele essa esfoliação que vai ficar uma máscara, né? Deixo ali por 10 minutos. E aí eu retiro e retiro muito bem sem o sabonete dessa vez. Porque o sabonete a gente vai usar depois, então agora não precisa sabonete, só água mesmo e o cachorro continua a latir aqui do lado. Tá. Retirei do rosto muito, com muita água, né, deixei a pele sequinha e aí eu vou preparar a minha máscara. Então eu vou usar um pouquinho de argila verde e a mesma medida de farinha de arroz. E vou fazer a minha misturinha com o tônico de alecrim. Eu indico que use esse tônico somente na máscara, não use ao longo dos dias ou assim no decorrer dos dias. Somente pra fazer a tua misturinha com a máscara. Aí eu aplico na pele normal, como sempre apliquei, né, gente? E deixo ali 15 minutos, 10 minutos, beleza. Depois desse tempo, aí eu vou retirar com muita água e com sabonete. O sabonete de uso normal. Retirei, usei o sabonete e tonifico a pele. Pode usar o teu produto pra dormir ou então tu pode usar o teu filtro solar. Isso depende do momento do dia que tu aplicar, né, a tua mini rotina. No restante dos dias, tu usa a tua rotina normal de lavar a tua pele, de tonificar com o teu tônico que tu sempre usa, de passar os teus produtinhos, seja do dia, seja da noite, de usar o teu filtro solar. Então, quem for fazer essa rotina, tente fazer aí por um mês ou um mês e meio pra realmente observar se vai dar algum resultado positivo na pele. Porque a pele, ela precisa de um tempo pra aceitar ou aquela esfoliação, ou aquela máscara, pra aceitar aquela rotina de pele. Uma coisa bem legal também, que serve de dica, uma dica mega importante pra quem deseja levar à risca essa rotina de pele, seria colocar aí no seu dia a dia, ou então, dia sim, dia não, o suco anti-acne, que tem vídeo aqui no canal. Esse suco, ele foi receitado por uma nutricionista e ele faz um bem enorme pra pele, porque daí tu vai tratar a tua pele de dentro para fora. Eu vou deixar o link do vídeo onde eu ensino a fazer esse suco, que é mega simples de fazer, aqui na descrição. Eu quero agradecer aos pedidos que eu recebi pra fazer esse vídeo em específico e dizer aqui que teremos mais vídeos como este para peles jovens, mas que peles não tão jovens também pode fazer. Teremos vídeos pra controlar essa questão de oleosidade, de cravos, de poros, de acne, tudo esse universo aí, né, que a gente que tem pele oleosa enfrenta e só quem enfrentou sabe o quanto é complicado de tratar, mas tem como tratar sim. Muito obrigada pela companhia, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.